O que você esperava, tá? Sendo contento? Graças a Deus, muito satisfeito com o povo, muito satisfeito com a organização, com policiamento, muita gente, muitos policiais, uma segurança extraordinária. A gente não pode reclamar de Deus e logo cedo deu uma chuvada e a gente ficou um pouco apreensivo em relação a isso, mas o acordo com a gente, com Jesus e com São Pedro é grande também. E ele fez com que isso vesse para diminuir o calor e na hora do bloco sair, parou a chuva e a gente saiu, dois cruzes elétricos, infelizmente essa fiação do limoeiro não ajuda, o outro bloco, o outro trio está aí atrasando muito por conta da fiação, mas muito satisfeito, muito contente, muito alegre. A população compareceu em peso, era o esperado? É, o esperado, muita gente, o ano passado foi calculado em 12 mil pessoas e eu acredito, quando chegar na Sibirino Pinheiro, quando o João do Morro entrar, vai tomar Sibirino Pinheiro toda, que é uma grande atração do Carnaval de Pernambuco e vai ser sucesso mais uma vez. Tá certo, José, muito obrigado e parabéns. Obrigado, Júnior, um abraço para você. Bom Carnaval. Valeu. Obrigado, Júnior.